Música Eu tô sem o Paulinho, vem! E o Viby Bar vai vir com a gente assim, ó Pra cima, hein! Pra cima, hein! Vá! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! E aí? E aí? Eu vou! Ninguém esperou a corралia Pra lhe vergonhar Quando a gente gravar, eu quero esse dinheiro Só quero amar, eu só quero amar De jeito humano, não vai ter dinheiro Eu quero não se encerro, me sempre encerro E o todo mundo inteiro, eu não quero um dinheiro Eu só quero amar, eu só quero amar Essas coisas, eu não penso em ser bem Eu não te trago nessa vida por ninguém Eu te trago, eu te adoro, eu te quero bem Essa vida a gente tem, ser feliz e ser amado por alguém Porque eu te abraço, eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro Você vai me ter, ninguém espera, eu te adoro Tá te encantando, quando a gente vai Até esse dinheiro, só se quer, se quer, se quer, se quer De jeito humano, não vai ter dinheiro Eu quero não se encerro, me sempre encerro Quem tiver feliz é cantar melhor, eu te adoro Eu só quero amar, eu quero ouvir o vídeo A semana inteira, e aí? Fiquei esperando, pra te recorrer, pra te ver Quando a gente ama, não vai ser dinheiro Só se quer, se quer, se quer, se quer De jeito humano, não vai ter dinheiro Eu quero não se encerro, me sempre encerro Eu não quero dinheiro, eu só quero amar Só pra saber, quem tá solteiro aqui hoje no VIP Bar aí, por favor? Não, não deu pra ouvir, quem tá solteiro dá um gritinho, faz barulho E pra você que gosta de funk também Esse é o baile do Razão Eu vou pra ousa de água, eu vou pra caixorada Hoje eu quero sair, eu sou para o meu coração Eu tô dançado de água, de vocação em casa Eu vou pra ousa de água, eu vou pra caixorada Hoje eu quero sair, suco, eu não vai adorar Eu adoro, eu nem amarro Eu adoro, eu nem amarro Aqui tá aqui naqui, naqui laqui, naqui, naqui, naqui! Girando, 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 rumando, girando, 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 comando! Girando, 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 comando, girando, 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 comando, comando, comando! Passinho com o romagem, quero ver o maridão! Esse é o outro passinho da geração marrada! Ele é muito maneiro, qualquer um pode dançar Tem a declaração aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o que é que quero Vai na comunidade, esse passeio já estourou Mas a gente ia roubando o seu voo Mas preste atenção, que agora é o sinal O passeio do volante caramelo vai Ah, ele é que 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 é Ela corre na areia da praia e bate Um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três Obrim, 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 obrim Obrim, obrim, obrim Um, dois, três Um, dois, três Obrim, obrim, obrim Obrim, 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 obrim Rosca, o água de coco Já me canto faz Já tá cheio de E cada vez eu quero Cada vez eu quero Obrim, 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 obrim Obrim, 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 obrim Obrim, 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 obrim Já tá cheio de E cada vez eu quero Cada vez eu quero Obrim, 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 obrim Um, dois, três Obrim, obrim, obrim Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Ál'o 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 ál'acina Auto Gelas Auto Gelas Auto Gelas Auto Gelas Auto Gelas E eu trouxe!